Hotel Lycium, em Debrassem, na Hungria. Olá pessoal, Fábio Marques, tudo bem? Acabei de chegar aqui em Debrassem, uma cidade que fica a 200 km de Budapeste, na Hungria. Foram 30 horas de viagem desde a saída da minha residência lá no Brasil até chegar aqui. Passei por Londres, depois Budapeste e agora aqui em Debrassem. Então, se você um dia vier aqui para a Hungria, em Debrassem, tem essa dica de hotel. Um hotel bem legal aqui em Debrassem. Tudo arrumadinho, o hotel me parece ser o melhor hotel aqui da cidade de Debrassem, uma cidade pequena, pitoresca, muito legal. E é o hotel mais sofisticado aqui, digamos, em Debrassem. Vou ficar aqui por dois dias, vou fazer um treinamento de liderança coaching para um cliente internacional que eu tenho, que tem uma filial aqui na Hungria. Então, vou fazer um treinamento aqui de liderança coaching, vou ficar acomodado aqui durante dois dias. Vocês repararam que está em húngaro aqui a televisão. Eu não entendo nada de húngaro. A sorte é que o pessoal do hotel fala inglês, então pode me ajudar. Então é isso, gente. Dica de hotel aqui em Debrassem, na Hungria, ok? Desculpa aí a cara de cansada que foram muitas horas de viagem, mas vai mais essa dica aí de hotel para você que acompanha a vida de palestrante, a vida de consultor com o Fabio Marques. Um abraço para você e até mais. Saúde e sucesso sempre. Tchau.